Ah! Ah! Lá na Operação Lava Jato, tô esperando que alguém cite o nome do Lula. Ah! Tão tentando fazer com que o empresário cite o meu nome. Ah! Porque o objetivo é pegar o Lula. Ah! E aí vem essas revistas brasileiras que são um lixo, não valem nada, falando a mesma coisa. Ah! Eu, eu, certamente serei criticado por estar sendo agressivo, mas eu queria dizer pra vocês uma coisa, olhando na cara das crianças que estão aqui, olhando na cara da imprensa, pegue todos os jornalistas da Veja, da época, e enfie um dentro do outro que não dá 10% da minoritidade neste país. Poderiam? Poderiam convocar um congresso? Convoca um congresso de empresário e dá um prêmio pra citar o meu nome. Dá um prêmio? Oferece quem dá mais. Quem citar o nome do Lula vai ganhar tanto. Quem citar o da Dilma ganha tanto. Quem citar o teu ganha tanto. Quem sabe seja mais fácil resolver o problema. Porque eu vou dizer pra vocês uma coisa. Não tem um cara da elite brasileira, um, que já não tenha recebido favor do Estado brasileiro, que não tenha recebido e tenha sido salvo pelo Estado brasileiro. Eu conheci muitos meios de comunicação falido e ajudei porque acho que é importante ajudar, que a comunicação tem que ser forte, tem que ser democrática e tem que funcionar. Quando alguém dizia que o BNDES não podia financiar prédio de editora, eu dizia pode. O dono de um jornal, ele deve ser tratado igual a qualquer empresário. Se ele tiver direito a um financiamento, ele tem o financiamento e não é obrigado a falar bem do governo porque ninguém está pedindo pra falar bem. Agora, eu queria dizer uma coisa. Cada um olha pro seu rabo ao invés de olhar pro rabo dos outros. Se alguém acha, se alguém acha que eu cheguei até onde cheguei, que eu fiz o que eu fiz nesse país, que passamos pelo que nós passamos nesse país, que eu vou baixar o rabo e a minha crista por conta de insinuação, pois é o seguinte, meus filhos, eu estou quietinho no meu lugar. Não me chamem pra briga, que eu sou bom de briga. E eu volto pra essa briga. Eu volto. Eu não tenho intenção de ser candidato a nada. mas eu tenho vontade de brigar. E é o seguinte, tá aceita a provocação. Tá aceita a provocação. Eu tenho, eu tenho evitado, eu tenho evitado muitas coisas nesse país porque eu sou ex-presidente. a Dilma é presidenta e eu quero que ela governe esse país e eu, sabe, ficar quieto no meu lugar pra não dizer que eu tô tendo ingerência. Pois bem, aos meus detratores, eu agora vou começar a andar o país outra vez. Eu vou começar a conversar com o povo brasileiro. Eu vou começar a conversar com trabalhadores, com desempregados, com camponeses, com empresários. Eu vou começar a desafiar aqueles que não se conformam com o resultado da democracia. Aqueles que, desde a vitória da Dilma, eles estão pregando a queda da Dilma. E eles têm que saber que se tentar mexer na Dilma, eles não estão mexendo com uma pessoa. Eles vão mexer com milhões e milhões de brasileiros que vão defender a nossa presidenta.